Voluntários estão organizando uma campanha para arrecadar fundos para a UTI neonatal do Hospital Bom Jesus em Toledo. Sem todo o aporte financeiro necessário, a UTI que tanto ajuda os recém-nascidos também precisando de auxílio. A reportagem é de Wagner Krast e Anderson Prebianca. Põe na tela. Agora com o filho no colo, Alessandra respira aliviada. Para ela, o que fica do hospital é a gratidão pelo atendimento que a família recebeu. As meninas super atenciosas, carinhosas com as crianças, até mesmo as que não tinham os pais aqui, que as mães eram de fora, elas tratam com muito amor. O pequeno Felipe nasceu prematuro e ficou quase 20 dias na UTI neonatal do Bom Jesus. Atendimento especializado que garantiu a recuperação do menino. Agora, para os pais, ajudar o hospital que salvou a vida do filho virou uma missão. Para mim é uma honra participar desse projeto e tentar fazer alguma coisa que possa melhorar as próximas crianças que possam precisar desse atendimento. Sejam bem recebidas, sejam bem atendidas e voltem para casa junto com suas famílias e possa dar muita alegria. O projeto Pequeno Amor é uma iniciativa popular, uma forma que voluntários acharam para ajudar a UTI neonatal do Hospital Bom Jesus em Toledo. Uma página no Facebook tem todos os detalhes sobre o trabalho e para a instituição, todo auxílio é bem-vindo. Para se ter ideia, o hospital é referência no atendimento pelo SUS a 18 municípios do interior do estado. Em 2017, em média, foram realizados aqui 210 partos por mês. E o aumento de recém-nascidos que precisaram de UTI no ano passado foi de 34% em comparação com 2016. Dos nenes que tem aqui dentro da UTI hoje, são 10 nenes. Se essa UTI não existisse, provavelmente os dois já estariam em óbito. Então você percebe o quanto que ela é importante. Sem todo o aporte financeiro necessário, a UTI, que tanto ajuda, também precisa de auxílio. É preciso ampliar leitos e melhorar o atendimento com novos equipamentos. Por isso, o projeto voluntário, agora, além de doações e da venda de camisetas, conta com uma vaquinha online, uma ferramenta a mais para angariar fundos. E quem quiser ajudar, o endereço online é vaquinha.com.br barra vaquinhaprojetopequenoamor. Nós temos que ter essa mobilização da sociedade para que seja apoiado, através do projeto Pequeno Amor, essa causa nobre, essa causa que pede pela vida dos recém-nascidos. O meu filho está aqui hoje por causa deles, porque a importância deles é a vida do meu filho. Porque se não tivesse aqui essa anel, talvez meu filho não estaria aqui.